Olá meus queridos! Olá pessoal, hoje a gente vai jogar Cube Escape Paradox, vamos ver! É um jogo da série do Rust Lake, que a gente já jogou... Inclusive a gente já jogou Rust Lake aqui no canal uma vez. O que que é o Rust Lake? Rust Lake é um jogo muito legal de adventure, de meio de puzzle. Eu tô com o Puzzle. Onde estou? Eu já estive aqui antes. Ele está aqui. Essa série, eles tem muitos jogos dessa série Rust Lake. Vamos ver aqui. A gente tem que errar um jogo meio de escape room. É meio escape room esse jogo. Abre aqui. Vamos ver o Ericinho. Ah não, mas não, não adianta. O cara começa... O carinha começa a clicar nos lugares aleatórios. Aí eu puzzle. Eu quero puzzle, eu quero puzzle. Você pode esperar um pouquinho? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Papai, isso vai assim. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Ah, olha aqui. Ah, legal. Uh, Eric. Olha, bem sacado esse moleque. Uh, uh, uh. Você não sabe o que está lá em cima. Acho que tem que trocar. Ah, tem que trocar a tela. Não é tão fácil. O Ericinho está jogando aqui. Vamos ver se ele consegue tirar aquele elemento. Nossa, não é tão fácil. Aí você está zoando a bagaça. Tudo que é amarelo tem que estar de um lado. E tudo que é laranja tem que estar do outro. Aquilo é vermelho. É vermelho. É vermelho. É vermelho. Ah, não, é simples. O Aero que conseguiu, tá? Eu só tô fazendo o último movimento aqui. Easy. Aê, o que que vai acontecer? Nada! Não, tem que acontecer alguma coisa aqui. Nada. Sério? Nada aconteceu. Não, eu fiz só o sol, né? Não, eu fiz só o sol. Oi, can you copy what I say? Eu vou fazer cocô na calça. Beleza. Oh, olha a gente aí. Não, esse é a gente. É só eu, ó, tá igual. Tá parecido comigo, ó. Só vi. Tá igualzinho. Olha, então esse jogo tem realidade aumentada aqui. Sério? Sério. Colocou eu, ele tá vendo eu aqui e fez esse bagulho. Tá zoando. Tô zoando, ó. Acredito no pesto. Não fala besteira, eu não acredito. Olha a televisão aqui. É tão guilhinho. Ah, eu uso a chave. É, eu uso a chave pra ligar a televisão. É, eu uso a chave pra ligar a televisão. Só que é uma televisão velha. Eu acho que aqui tá com a televisão. Ele tá jogando aqui? É, tu vê? Tem que abrir o piado. Tu, Eric? Chave é num lugar de chave. É. É. Aqui podia ter pra girar, né? É. O que que tem aqui? Nada. E aqui? Um. Maybe vai pra lá. Like, maybe vai pra lá. Aqui é a chave. Oh, chave! Não vou achar. E não acontece nada. Nada. E aqui, né? Vai lá o posto. Drag. Drag me. Oh, dá pra ir pra mim. Um, dois, três. Não sei se tem dois. Será que pode ter dois lados? Vou pegar isso com dois lados. O que que pode ter dois aqui? Isso. Dois. Três. O que que pode ter três? Vou pensar. Aqui tem três lados. Um, dois, três. Não sei se é isso. Aqui tem que ter quatro. Quadrado, talvez. Não, aqui tem mais quatro. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos lá. Aqui tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Você tá overcomplicando isso, papai. Eu acho que eu tô complicando demais. Mas eu não tô vendo outra vez. Mas eu não tô vendo outra vez. Como não, Eric? Mais boa bagaça. Aqui tem que ser com quatro agora. Quatro. Aqui tem três, quatro. Não é? Parabéns pra mim. Como é que é demais, ó? Ah, Eric, aqui. Estou meio lento de trângua aqui. Não? Pera aí, não saiu um negócio de lockard, ó. Ok. É que é a primeira vez ele bloqueia, hein? Chave. Strunk. Não. Strunk. Estou mais ruim, hein? Oh, use the key on the fern. Between two ferns. Vai. Opa. Carta. I woke up in this room. I woke? I woke up in this room. Como é que eu vou apagar agora? Parabéns, parabéns. Where is she? Thanks. Pegamos uma peça, finalmente. Eu tô de cabeça pior. I, o Lolo, tá com duas de cabeça. Oh, agora me fudou. Então, me mereceu, né? Aqui, se a gente achar uma fita, a gente coloca aqui. O que que é uma fita? Um tape. Uma coisa que não existe mais na sua terra. Ah, tem que girar. Tá, precisa girar pra hoje. Qual é a dica? Ah. Nossa, tá difícil esse jogo. Eu joguei um outro Rusty Lake e não foi tão difícil assim. É que não adianta ir randômico. Tem que ter as chicas. Opa, casaca. E 20 ferns. Espera, tem 20 ferns. Opa, o Zé tesoura cortou um twig. O quê? A tesoura cortou um twig. Use the jacket. Use the force. Use the force. Uuuuh, alguma coisa. Opa, o que aconteceu agora? Espera, Eric. Calma. Eric, é muito agitado. It's just, you know, those things. Jacket. Não, 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 não. Foto, Missy. Missy, Marcos. With a cute. Não. Take, não. Espera, 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 espera. Espera, volta naquele prato. Calma, calma, calma. Não, não, espera. Papai, volta naquele prato. Eu já tô. Muito agitado, seu rapaz. Ah, entendi. A ideia da Eric. Ah, isso também. Ah, o Eric pensou em usar aquele... Não, não, não. Não, não, não. Uh, Eric. O quê? Eu coloquei um dentro. Não, o Eric colocou como aqui. Entendi. O Eric não vai abrir sem relação. Faz a relação. Então, vamos explorar aqui. How scary? If two. Ah, tem uma dica aqui. Quatro. Dino. Two. Não falta mais. Tem dois, quatro, três. Tem dois, quatro, três. O que é que você usa lá? Espera, espera. Espera. Vou dar. Tá. Você já usa lá. Não, não. Não, não. Não, não. Talvez você tenha que acelerar muito rápido. Não. Deixa eu ver. Teoricamente, esses arrastados aqui deveria, né? Sim. Teoricamente. Faz um pouco. Isso, não. Eu tinha uma luz igual essa. Tá. Não. Não. Eu tenho tantas coisas cercadas. E aqui em cima. Opa! Rusty Lake, made of gallows. Noite. Fechou. Vem pra gente aí. We will help you poop. Balance the substance of your past lives. After completion of our Pupal Health Program, you will feel reborn. Not the blue... Not the blue... Ah, isso é uma dica. Not the blue... Vio. Vio? D? Twig! W Twig! O Eric, calma. O Eric, ele não precisa ter mais paciência pra divertir. O que é aquilo? Aqui é um telefone, Eric. Só que isso daqui a gente só dá um número pra poder ligar. Aqui em cima de novo ainda. Opa! Ah! Oh, rapaz! Puzzle! Aí sim. Não, não, não. Não? Aqui. Ah, moleque! O que é isso daqui? Cigar! Hein? O que é isso daqui? Maybe you use the cigar on the photo. Ah, whatever. Use the first look. Tem um lock-through aqui pra que for cheater. Ok. Não? Cheater? Vamos ver aqui. Tudo tá locked. Use the lock look. Uma coisa aqui em cima. Use os ferns. Eu tenho esse fern. Use the pencil. Use the pencil look. Ele tá segurando o fern. Wait. Olha que legal! Olha o que Eric descobriu. Depende do que você explica. Não, não, mas eu acho que ele tá usando. Vamos fazer os parrots fumarem assim. Não, Eric. Não, não. Parece que ele não vai chegar o portal do papagai. Perta a cabeça, gente. Por enquanto eu não tenho nada para pagar. Vamos ver alguma coisa que ele pode usar. Eu sou... Oh, jacket! Eu sou um big cold jacket. Uh, fantasma! Hum, muito medo, hein, Eric? Eu tenho o que que ele fala. Eu quero fumar uma cigareta. Wait! Vai fumar o cigarro e vai acontecer o que com ele? Morrer! Morrer de câncer. Não, Eric. Você tem que ligar ele com algo. A fern! Não, né, Eric? Faz sentido. Ah, ele consegue usar duas coisas ao mesmo tempo. Não, é porque a cigareta ele tá, tipo, fumando. Ah, o cigarro tava com a bunda, é isso? Acho que nada ainda. Tá. Então eu não sei mais o que é pra fazer. Não, eu tô perdendo. Lápis. So. Fern. Por que que você usa um twig, né? Isso, é. Tá tentando qualquer coisa, né? E esse fern aqui que a gente vai utilizar ali? Não. Não dá, só derrota. Você acha que só isso? Fern ou fern. Fern ou fern. É isso? Ah, opa, o negócio aqui, Eric. Ah, opa, o negócio aqui, Eric. Ah, opa, o negócio aqui, Eric. Ah, opa, o negócio aqui. Nada. Anda. Por que esse fern aqui está lento, mas esse fern aqui não está lento? Onde está o fern? Lento, mas... Oh, caiu no negócio. Fern ou fern. Opa. Vem, né? Que legal é pra poder escrever a poupa. Não, aqui, ó. A gente vai usar aqui. Não, poupa. Viu? Conseguiu? Acho que não. Outra vez um, né? Outra vez um pedaço. Ou dois. Três. Talvez um pedaço aqui. Olha, o fantasma tem a cara, pode ser do outro rapaz barbino. Cool, a cigaret. Ah, ele tá no cigarro? Não. Talvez. Talvez. Por que ele... Não vai ter esse... Acho que o fern é só, mas ele vai sair de novo. Eu queria abrir esse negócio aqui. Tá certo aqui. Ok, 4, 2. 4, 2. 1, 2, 3. Nós ganhamos o jogo! Não, mas não é, Eric. Tem... 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 E aquele negócio que tá marcado 4 lá, hein? Aí eu vi um negócio aqui. Opa! 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 O que você tá fazendo? Cortando. Peraí, agora eu ligou a TV, é isso? Maybe. A TV tem dois negócios. Nunca vi uma televisão com duas... Ué, vê! Eu quero saber onde a gente vai usar esse lápis aqui. Yeah, eu também. Não sei, Eric. Ok, só vai na televisão. Não, não sei se vai ligar. Peraí que a gente tá na frente aqui. Não. Não, é o outro. Ué, então qual que é esse vai? Ué, é a 24, né? Tudo bem! A gente já tentou ficar essa linha, mil vezes. E aqui embaixo, não tem nada? Não. E nem cima. Ahm... E tu entra o ferno aqui. Ok, estamos terminando. Tchau, tchau. Essa é a geração nova, meus queridos. A geração nova não existe, eu não escuto. Isso é uma dica. Not the blue vial. D. Not the blue vial. O que é vial? Vial, dial. Vial, rima com dial. Não tem blue, Eric. Não, a gente precisa pegar esse número em algum lugar. Isso daqui é... Ué, ué. Tá falando um número aqui? Não. Não. Só D. A gente tem uma pista que é D. Tem umas... Putz! Não, aqui é só da fita. O que é uma fita? Olha, tá aí. Abrir. Abrir, mas precisa da fita. Tem fita aqui? Não, vai entrar a fita aí. Fer! Olha, Eric, a fita. Ó, a não ser que tenha alguma coisa aqui pra gente pôr. Wait, maybe a ding dong. Não, precisa pôr na hora uma hora específica aí. E essa fechadura aqui? Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Spooky, scary skeletons, we're gonna get jump scared. Boa! Vamos lá. Yay! Lápis, o lápis é aqui. Lápis é aqui. Como eu falei, não é aqui o lápis. Não, não vai escrever poop de novo, porque o senhor já escreveu poop. Ah. D. Please. D. Calma, vamos fazer uma coisa? Vamos ver se ele muda de linha. Não. Não, deve ter que escrever uma palavra. Poop! Where is she? She is in the door. Aqui no ano. Let's see. Where is she? Mirror. Mirror. Não, mirror. Pergou. Não, é. Ok. Quanta a cor. Quanta a cor. Ok, wait. Espera. Where is she? In the... É isso? Ficamos assim? Oh, are you gonna watch the walkthrough? Não, a gente não é ladrão. Lockthrough. De honesto. Lockthrough. Lockthrough. Isso aqui eu também estou me enganando. Maybe you gotta punch it in the face. É isso. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Adicione os favoritos. Papai, papai, maybe I'll just call alguma coisa for randomly kicking. Se inscreva no nosso canal. Se ele não se inscreveu, clique no sininho de notificação. Para sempre receber novidades. Beijo no coração, meus queridos. Até a próxima. Para aí, Erickinho. Mano se inscreve.